Hahahaha Let's go Caralho em Vaggers, superou nesse beat viado, papo reto Quem produziu foi o Vaggers? Você não vampiro, eu quero em suas presas Mas eu bebi do seu sangue, eu nasci pra ser astro De modos me comissam, vendo pra que tu com a grana Tô ficando rico, você não vampiro, eu quero em suas presas Mas eu bebi do seu sangue, eu nasci pra ser astro De modos me comissam, vendo pra que tu com a grana Tô ficando rico, brilhando mais que a lua E o melhor verso do seu idol, quem escreveu foi o Chaudre Se trepe for moda, mano, eu sou grife, modelando pra essas marcas que tu usa Ela tira foto se me vê na rua Chamando atenção por causa do meu dever Você não vampiro, eu quero em suas presas Mas eu bebi do seu sangue, eu nasci pra ser astro De modos me comissam, vendo pra que tu com a grana Tô ficando rico, você não vampiro, eu quero em suas presas Mas eu bebi do seu sangue Mas eu bebi do seu sangue Top modos me comissam Tô ficando rico, eu nasci pra ser astro She like money Namely low Muito one No meu bro Jardonnit Olha meu feat Tô sempre chique Cê nem é whisky, tô perto do fim Só falta um click-clap Me achar ali de prata, lá Nem salvo o contato da bitch Me achar ali de prata, lá Me achar ali de prata, lá Me achar ali de prata She like me You love my feels You don't like me You love my feels She like me I love my feels You don't like me You love my feels She like me You love my feels You don't like me You love my feels Like me You love my feels Você não é vampiro, cadê suas presas? Mais um bebê do seu sonho, não nasci pra ser astro De modo os mico-bistão, pelo pacto com a grana Tô ficando rico Você não é vampiro, cadê suas presas? Mais um bebê do seu sonho, não nasci pra ser astro De modo os mico-bistão, pelo pacto com a grana Tô ficando rico Tchau